A Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular está realizando o Agosto Azul Vermelho para alertar a população sobre os cuidados com a saúde vascular, com ações que estão sendo desenvolvidas em todo o país, aqui em Teresina também. Quem tem mais detalhes é a repórter Nájla Fernandes. Olá, Nájla, bom dia para você. Oi, Nájla, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Notícia da Manhã. Pois aí, entre essas ações está a conscientização, o papel de fazer com que as pessoas tenham essa consciência da importância da realização de consultas e exames de rotina para evitar maiores problemas. Mas quem vai passar mais informações sobre a campanha para a gente é a doutora Suzane de Lavor Cosme, que é presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular Regional. Bom dia, doutora. Bom dia, bom dia a você, bom dia a todos em casa. Quais as principais ações dessa campanha? A principal ação dessa campanha, azul e vermelho, em agosto, é fazer a prevenção das doenças circulatórias. Importante, antes de tudo, saber que existem doenças como tromboembolismo venoso, insuficiência venosa crônica, doenças arteriais também muito importantes, como aneurisma de aorta, doença carotídea, pé diabético e os linfedemas. Essas doenças circulatórias têm como pilar fundamental de prevenção a conscientização de hábitos de vida saudáveis. Então, antes de tudo, comer bem, tratar das doenças de base, sair do sedentarismo, fortalecendo a panturrilha, circular, faz o sangue circular e a melhorar ele. Agora, inicialmente, a campanha tem foco digital. Como é que vai funcionar? Com as mudanças do mundo devido à pandemia, vamos passar o mês de agosto fazendo promoção das doenças, explicando as principais. A nossa garota propaganda é a Cláudia Raia, já está vinculando na mídia a explicação das doenças mais comuns. A doença que tem maior incidência da nossa especialidade é o tromboembolismo venoso. É uma doença que mata uma pessoa a cada 37 segundos no mundo. Então, ter rotina, conscientização disso, consultas preventivas fazem toda a diferença. O nosso Estado, em relação a esses dados, ele também chama a atenção, é alarmante, assusta? É. Como a incidência é populacional, as diferenças regionais sempre vão existir. No Brasil, acredita-se que existe subnotificação, por conta das falhas mesmo do sistema. Mas, no Brasil, acredita que seja 120 mil. A realidade da gente que trabalha com isso é que a incidência não é baixa, mas é motivo sempre de consulta e a gente conseguir, sim, alertar mediante uma boa história clínica fazendo a prevenção. Em relação a essas doenças que a senhora acabou de citar, o público que a gente considera acima do peso ou os obesos mesmo, são a maioria? Sim. O sobrepeso sobrecarrega todo o sistema do corpo, inclusive o circulatório. Nas doenças venosas, como as varizes, que são com incidência alta, acredita-se que até 50% da população tenha, o peso é um fator determinante por sobrecarga dessa circulação. Tá certo, doutora. Muito obrigada pelas informações. Um ótimo dia para a senhora. Bom dia a todos. Dádia, aí lembrando que essa campanha, ela acontece esse mês também em comemoração ao dia do cirurgião vascular, que é comemorado no dia 15 de agosto.